Também recebi hoje demanda de Prudentópolis. Por exemplo, o vereador Júnior, o vereador Júnior, ele está preocupado, assim como várias lideranças de Prudentópolis estão preocupadas. Então, o Júnior Pontarolo está solicitando que tenha UTI, o município com mais de 50 mil habitantes, que é Prudentópolis, não tem UTI e precisa, não é só para tratamento da Covid, mas nesse momento ficou mais necessário, mais urgente ter UTI, mas o município como Prudentópolis precisa ter UTI e, nesse sentido, tem razão o vereador Júnior Pontarolo. Quando levanta essa bandeira, quando solicita que o município precise de UTI, e nós estamos encaminhando o pedido dele ao governador, ao secretário de saúde, para que atenda o município de Prudentópolis. Não vai atender o vereador, vai atender a população de Prudentópolis, dos municípios vizinhos que precisam de hospital equipado. Um município com mais de 50 mil habitantes não pode ficar sem um recurso tão importante que é a UTI.